Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play. A gente traz para vocês mais um dia de pagamento, agora no dia 30 de setembro. Lembrando para vocês que está finalizando a sexta parcela do auxílio emergencial, está certo? Ela é referente à segunda prorrogação e ela é para os beneficiários do Bolsa Família. O pessoal do Bolsa Família de início zero já vai poder fazer o saque dia 30 de setembro, está certo? E para os nascidos em dezembro, o aplicativo Caixa Tem já vai estar disponível o depósito na sua conta, está certo? Lote 1, quinta parcela. Lote 2, quarta parcela. Lote 3, terceira parcela. E lote 4, segunda parcela. Eu vou passar para vocês mais uma vez, para vocês não se perderem, está certo? Lembrando para vocês que está finalizando a sexta parcela, os pagamentos para os beneficiários do Bolsa Família. E no dia 30 de setembro, o NIC0 já vai poder fazer o saque. E também para os nascidos em dezembro, o pessoal do aplicativo Caixa Tem já vai estar disponível para vocês, está certo? Na conta digital, lote 1, quinta parcela. Lote 2, quarta parcela. Lote 3, terceira parcela. E lote 4, segunda parcela. Então essas foram as movimentações disponíveis para o dia 30 de setembro. Quero pedir para você compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E por favor, deixe o seu gostei que ajuda bastante esse vídeo a chegar em outras pessoas que não têm essas informações. Até a próxima!